Gente, eu acabei de fazer a minha primeira aula aqui na pista de patinação da Rai, o nome da escola é Vortex. Eu super recomendo, aprendi muita coisa legal, depois em casa eu mostro pra vocês. E agora a gente tá colocando rodinha LED no meu patins e já já eu mostro o resultado pra vocês. E agora a gente tá colocando rodinha. No escuro, hein? Bom, galera, depois eu gravo um vídeo mostrando o que eu aprendi na aula. E na aula que vem eu também vou mostrar, vou gravar um pouco a aula pra mostrar pra vocês, tá bom? Então agora os beijos, vocês vão reparar que eu só coloquei coração nos que pediram pra eu mandar beijo, que é pra ficar mais fácil de eu saber quem é pra eu mandar beijo, tá bom? Mas depois eu respondo todo mundo que comentou. Então beijos para... E só... E só... E só... Bom, então até o próximo vídeo!